Então assim, quando fui dar uma olhada, o que estão vendo, o que está sendo projetado, não é bom, quer dizer, não é bom para os russos. Mas é o objetivo da sanção, eles de alguma forma estão conseguindo inibir a atuação da economia russa. E aí aparece a análise de que a crise gerada pelas sanções pode cortar 15 anos de desenvolvimento econômico na Rússia. Tem estimativas que o PIB vai ter um decrescimento de 15% esse ano, 3% no próximo. A Goldman Sachs falou que assim, foi para 2022, 10%, então fica ali nos dois dígitos, quanto vai ser perdido esse ano. Então isso a gente fala no macro, né? Aí quando você olha no dia a dia das pessoas, além desse, ah, não consigo mais usar meu cartão, um desemprego enorme. Então os dados oficiais mostram quase 100 mil trabalhadores que perderam emprego na Rússia. Isso gera um problema social, né? E aí quem faz até a análise das sanções fica, pô, se pegar a mão demais, pode até gerar um sentimento contra o ocidente, lá na população russa. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a reação. Mas fato é que tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico lá da Rússia, quanto do dia a dia das pessoas, tá atingindo o objetivo, tá prejudicando. E aí também, uma coisa que me chamou a atenção, você falou de energia, né? A gente tende a focar bastante no financeiro. Mas o baque na economia russa, por causa das sanções ao petróleo, estão sendo muito grandes ao ponto do próprio Putin reconhecer que as sanções ocidentais têm bloqueado a indústria de energia russa. Ele reconheceu o problema que essa sanção específica causa. Tem estimativas de que possa ter um prejuízo de 40% no orçamento russo. Então, assim, a economia russa está sendo bastante impactada. A única variável que eu vi que conseguiu se recuperar um pouco por causa dos controles de capital foi o rublo. Tinha desvalorizado muito, teve um baque enorme logo que as sanções foram anunciadas, conseguiu recuperar alguma coisa. Mas vinha de regra, se o objetivo das sanções era prejudicar a economia russa, esse objetivo tá sendo alcançado. O quanto isso vai impactar o esforço de guerra russo ou não ainda a ver. Mas os resultados são bem impressionantes, assim, do quanto tem um defeito, né? E aí, pra isso, vocês têm que assistir o Cashless, ativar o sininho, se inscrever no canal e até semana que vem. Até semana que vem, gente!